Pô, mas esse momento é difícil, hein, César? Pô, olha o cara que... Macaco Zulido, pô, sempre mais forte que isso, pô. Pô, aí o César morreu, César. Aí o César morreu. Queimou no bagulho, pá. Não, não quero nem acreditar nisso. Na minha visão vai ter outro, aí ele vai parar de novo, né. É possível, que se ele morreu no botão... Não, não tem problema, não é maluco. Sei que ele vai aparecer aqui, eu sei. Ela não tem problema, ela não tem problema. Maluco. Covid, c spaghetti do mouse hã... Não, não! Pře Zuschem! Oh, olha! Eu sei, parliament porque ele aqui viu É o César, pô, nós está boladão cheio de ódio Nós está boladão cheio de ódio Nós está boladão cheio de ódio, tá? Ele é o Dario de Freitas, que faz o filme, nós está cheio de ódio A gente tem que saber que você não pode fazer isso não, cara A gente tem que saber que você não pode fazer isso não, cara